Bom, então vamos lá agora, porque muitas pessoas perguntaram onde que ficou o Fale Conosco no novo painel, no novo resumo do Mercado Livre. E praticamente não mudou nada, tá pessoal? Antes ficava aqui a opção de chat meio centralizada, meio que tudo numa única opção. Agora ela tá aqui, você abre, ah, vendas, ah, eu tenho um problema com envios. Ele vai te mostrar quais as opções que estão disponíveis. Lembrando que se não tiver atendente disponível essa opção não aparece, ó, pagamento, já apareceu as três opções. E aí parece que você nota que alguns, por exemplo, pagamento, cancelaram e anúncios e outras dúvidas, usam o mesmo atendente porque eles têm as mesmas opções. Ó, o cancelaram vai estar com as três, tá vendo? Então isso aqui é um achismo, tá bom? Mas é aqui, se não tiver aparecendo pra você é porque sua conta ainda não tem as opções disponíveis. O Mercado Livre não libera o contato pra todos, tá? Então aqui é uma das formas, tem a opção indo em dados, quero alterar meus dados, mas essa opção tava mostrando muito pouco o chat ou a ligação por contato. Essa daqui é o jeito correto, então você seleciona, ah, eu tô com problema nos meus envios. Qual a sua dúvida? Ah, eu tô com problema, cancelaram meu anúncio, por exemplo. Então você entra aqui e você tem as opções de acordo com a disponibilidade de atendimento. Então vamos pra cima, mais um mão na massa pra vocês, valeu!